Ação. Obrigado, presidente. Muito bem, muito bem, Ferreira. Muito bem, Ferreira. Concedo a palavra ao ilustre deputado João Caldas. Solidariedade Alagoas. Sua Excelência põe de três minutos na tribuna. Obrigado, senhores e senhores deputados. Eu trago, nesse instante, uma preocupação que é de toda, de vários partidos da sociedade alagoana. E chama a atenção do procurador eleitoral, do procurador da república no TRE e da polícia federal no estado de Alagoas e do superintendente nacional da polícia federal. Porque, senhor presidente, o Tribunal de Contas do estado de Alagoas virou um comitê eleitoral. O presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, figura conhecida, muito conhecida, inclusive, da polícia federal e dos agentes públicos, está usando o Tribunal de Contas, descaradamente, pressionando prefeitos, vereadores e cooptando pela força da corrupção, os prefeitos e vereadores. Pressionando empresas, recebendo dinheiro de empresas, que nós vamos nominar as empresas, vamos nominar as prefeituras e as câmaras de vereadores que têm problema no tribunal, chamando, pressionando e crime eleitoral, abusam a instituição que cada dia mais se desmoraliza, que é o Tribunal de Contas de Alagoas. Salvo honrosas exceções, salvo pouquíssimas e raríssimas. Então, eu gostaria muito que a Polícia Federal de Alagoas fosse, deixe a tribuna alertada para acampar dentro do Tribunal de Contas de Alagoas e que investigue a CGU, o Tribunal de Contas da União, os órgãos de fiscalização federal, para ver qual o colunho entre esses prefeitos e essas prefeituras que estão sendo cooptadas, quais são os crimes que eles estão praticando para estarem dentro do Tribunal de Contas. Então, há um colunho, senhor presidente, senhor deputado, e eu gostaria muito que o procurador faça esta denúncia para que o procurador eleitoral coloque a Polícia Federal dentro do Tribunal de Contas de Alagoas para ver as empresas que estão fazendo colunho, que estão sendo pressionadas a dar dinheiro para a campanha, dinheiro para a campanha, muitos... Teve contrato com prefeitura, com o Estado, tem um agente do Tribunal de Contas lá pressionando, pegando dinheiro para a campanha. E o presidente do Tribunal de Contas, em campanha, usando descaradamente, desvergonhadamente, impunimento do Tribunal, uma instituição que não pertence a ele, uma sociedade, uma corte de contas para cooptar prefeitos corruptos, igual a ele, ao presidente do Tribunal de Contas, para fazer eleições. Então, isso é uma denúncia séria, gravíssima, que eu queria que a Polícia Federal entrasse, o ministro da Justiça, o procurador eleitoral, as instituições, os serviços de inteligência do país, para que crime eleitoral, corrupção eleitoral praticada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, não fique mais impune, mais uma vez. Então, prefeitos, presidente de câmaras, vereadores, estão sendo pressionados. Vão lá, se não der 500 votos, 1.000 votos, ao filho do presidente do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai lá, pega o prefeito e estraçalha. Então, os prefeitos estão sendo pressionados, amarelam, tem medo, porque lá não acontece nada, faz o que querem mesmo. E eu quero que as instituições, que o governo federal, que o ministro da Justiça, que o superintendente da Polícia Federal, em Alagoas, os departamentos de investigação da Polícia Federal, investiguem os contatos e os meios que a Polícia tem, o Ministério Público Federal tem, concluindo o seu presidente, e o procurador da República, apure essa denúncia, que é gravíssima. Já vão mais, os prefeitos não aguentam mais a pressão, e ficam com medo e ligam com a gente e dizem, e agora? Teve aqui o presidente, mandou eu chamar, o que é que eu faço? Então, ficam com medo de ser, teve contas rejeitadas, de ser perseguido, e são mesmo em Alagoas e não dá nada. Nunca deu e não vai dar nada. Então, faça essa letra para que a Justiça Federal, para que o procurador regional eleitoral, investigue o Tribunal de Contas de Alagoas, dentro dessa denúncia, dentro desses fatos, e procure os prefeitos que estão ligados a esse presidente, os vereadores, e vá atrás que tem coisa, tem corrupção no meio, corrupção pesada. Então, é o dia do povo, é dignidade, é captação de sufragio, é culpa de voto, é uma instituição pressionando prefeitos e vereadores, e empresários. O que é fazão com o Moreira Franco? Concorrendo, senhor presidente, nós vamos ficar aqui para encerrar, da tribuna desta casa, cobrando diariamente uma posição. E o próximo passo é a aderência com o ministro da Justiça, com o presidente do Tribunal de Contas da União, com a CGU, com o superintendente da Polícia Federal, para que as providências sejam tomadas. E acredito nas instituições, no procurador eleitoral de Alagoas, na Polícia Federal de Alagoas, no povo de Alagoas, e neste Congresso Nacional, que não vai deixar que essas coisas aconteçam no nosso querido Estado. Chega de corrupção, chega de pressão, chega de maladragem desse presidente de Alagoas, que está pressionando, assaltando as prefeituras e os empresários do Estado de Alagoas. Chega de corrupção, chega de ser um bom 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 bom